Olá, meus amores! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Poliana do Poliartes Crochê. No vídeo de hoje é o vídeo número 2, tá? Eu vou finalizar aqui mostrando pra vocês os nossos kits, né? Como que eu montei, já tá todos montadinhos. Então, vou tentar mostrar pra vocês aqui, tá? Esse aqui, ele é composto por 3 peças. Ele é um puxa-saco, um pano de prato e o tapete Vanessa, aquele tapete da Josi de Paula. Gente, esse tapete, ele tá comigo aqui desde dezembro, tá? Então, já é pra vocês perceberem aí a quantidade de tempo que essa minha pronta entrega tá aqui paradinha. Esses 3 peças, esse kit, eu vou estar vendendo no valor promocional de R$45, tá? É um tapete Vanessa, um puxa-saco e um pano de prato, R$45. Vamos aqui ao nosso próximo kit. Gente, olha só. É dois panos de prato, cada um com um porta-pano de prato, tá? Eu vendi bastante desse kit, me sobraram esses dois aqui. Esse aqui eu vou estar pedindo R$15 em cada um, gente, ó. Vendo R$15. É R$10 o porta-pano de prato e R$5 o meu pano de prato. Gente, esse tapetinho aqui é um tapete Vicky. Ele é um tapete da Atelier Drica do Quez. Foi feito pelo videoaula dela. Eu vou estar deixando, gente, na descrição aqui do vídeo todos os links, tá? Tanto dos que eu tenho passo a passo, quanto das minhas colegas aí do YouTube. Ele é composto por duas peças. É o tapetinho com porta-pano de prato, combinando com a cor também. Lembrando a vocês, gente, que todos esses tapetes eu já tenho na pronta entrega. Eu preparei só os panos de prato, os portas-panos de prato, o batimão, pra estar agregando valor nesses kits, tá? Então, esse kit aqui eu vou estar vendendo no valor promocional com as duas peças por apenas R$27,99. Isso mesmo, tá? As duas peças. Meu próximo kit, gente, é o batimão. O batimão com o tapetinho que eu tenho aqui, que eu fiz com as sobrinhas, tá? Tapetinho econômico mesmo, feito com as sobrinhas. Esse kit aqui de duas peças, eu vou estar vendendo no valor promocional por R$27,99 também, tá? Um tapetinho com o batimão. R$27,99. Meus amores, esse valor vocês podem estar achando muito baixo, né? Do mercado, varia aí de região pra região. Eu não gosto muito de estar debatendo sobre valor, porque eu acho que depende de como que está a situação de cada pessoa, da realidade da pessoa. No meu caso, eu só trabalho com pronta entrega, tá? Eu vendo na feira. Então, assim, eu tenho que estar trabalhando com peças econômicas. E no momento que a gente está passando, que é esse momento todo aí, né? De quarentena, a gente sabe que o crochê, ele ficou assim, ele não é prioridade, né? Os pessoais estão dando mais prioridade pra outras coisas que são mais necessárias. Eu tô vendo muito no YouTube que muitas meninas aí, graças a Deus, não afetaram a venda delas. Tá? Elas continuam vendendo, as meninas trabalham com encomenda, com pronta entrega. Graças a Deus, pra elas está tudo ok. Mas pra mim, não. Pra mim, as vendas pararam, tá? O pessoal não tá muito querendo crochê. Então, a minha única chance, minha única ideia foi essa. De tá baixando o valor, baixando mesmo. Lançando uma promoção aí relâmpago, tá? Pra tá atendendo o pessoal com esses kits aqui pro dia das mães. E depois a gente volta ao nosso valor normal, quando tudo isso passar. Ou eu faço dessa forma, gente. Ou eu não vou ter venda. Eu vou ficar com essas minhas peças todas encalhadas, tá? Então, sei que vocês vão deixar aí no comentário o que vocês acharam dessa minha atitude. De tá baixando o valor, de tá agregando com outras peças. Se vocês acharam que é válida, né? Se vocês acham que compensa ou não. Tá? Lembrando que é só por um período, gente. É só até as coisas melhorarem aqui na minha cidade, na minha região. Tá bom? Então, vamos mais um kit. Esse aqui é um puxa-saco com pano de prato, tá? Vou tá vendendo ele por R$19,90. Esse outro kit lindo aqui é um pano de prato. Um porta-pano de prato. E uma toalhinha, gente. Um suplá quadrado, tá? Esse kit aqui, eu vou tá vendendo as três peças por R$29,90, tá? R$29,90 vai ser essas três peças. Esse kit aqui, gente, ó. Ele é um tapete vende-vende, o bumerangue normal, tá? Esse é o porta-pano de... Perdão, porta-guardanapo. Eu tenho um passo a passo dele aqui no canal. Gente, pra vocês terem ideia, esse porta-guardanapo tá comigo desde dezembro, tá? A gente tá em abril, ele não teve saída. Então, eu coloquei ele aqui no meu kit, tá? O tapete vende-vende cinza com vermelho e o porta-guardanapo. Meus amores, eu vou tá vendendo esse kit por apenas R$28,99, tá? R$28,99 vai ser o tapete com porta-guardanapo. Vamos aqui a mais um kit. Vocês devem tá perguntando por que que eu tô mostrando aqui todo embalado e não peça por peça. Gente, eu tentei gravar pra vocês. Na realidade, eu gravei montando aqui, embalando todas as peças duas vezes. Eu achei que tava gravando, mas a realidade é que o meu celular não suportou, não tá suportando a memória. Eu tô com alguns vídeos exportando. Então, quando eu vi, eu tinha perdido... o vídeo não tava gravando. Então, eu gravei todo embalando. Depois, eu gravei de novo, eu vi que não tinha vídeo na memória. Gravei novamente, só depois eu percebi que não tava gravando mesmo. Então, é a terceira tentativa, tá? Tô mostrando pra vocês aqui já embaladinho. Espero que vocês consigam entender direitinho. Consigo me compreender. Mas não vai dar pra mim abrir, gravar, porque vai ficar um pouco longo e meu celular não tá suportando, no momento, uma memória mais do que 15 minutos, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui são três peças, porta-pano de prato, o pano de prato e o meu centrinho de mesa, Pâmela, Jéssica Pâmela. A gente tem o passo a passo dele aqui no canal. Essas três peças, gente, eu vou tá vendendo eles por R$ 39,90, tá? R$ 39,90 é o valor promocional desse kit. Esse outro kit aqui, gente, ele é dois tapetinhos Fernanda, da Rafaela Camargo. Eu fiz eles na degradê, pra ser o joguinho melancia. E ele vem os dois tapetinhos com porta-pano de prato. Esse kit aqui, no valor promocional, eu vou tá vendendo por R$ 50,00, tá certo? Então, esses foram os nossos kits. Aqui eu tenho dez kits prontos. Já saiu o primeiro vídeo aí pra vocês, vocês viram, né? O primeiro vídeo, viram embalando. Então, é isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês aí, tá? Me deixem no comentário o que vocês acharam. Se vocês gostaram dessa ideia, se vocês também vão aderir a essa ideia ou não, tá? Se vocês acham que eu vou ter prejuízo ou não. No momento, na minha concepção de venda, eu não vou tá tendo prejuízo, porque essas peças, principalmente os tapetes, estão na minha pronta entrega há bastante tempo, tá? Há mais de três meses. Então, essa foi uma forma que eu achei de tá despachando esses tapetes que estão encalhados aqui na minha pronta entrega. Porque eles são os tapetes que eu deixava expostos na feira, como amostra. E dessa forma, eu vou tá produzindo outros modelos, outras novidades de tapete pra tá expondo lá na feira, tá bom? Curtam e compartilhem esse vídeo. Quem ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Deixem o like de vocês aí, gente. É muito importante o like de vocês no nosso vídeo, tá? Comentem, muito importante pra mim os comentários de vocês. Eu preciso saber o que vocês estão achando. Digam se gostaram dos kits, qual foi o que vocês gostaram. Se deu pra entender direitinho essa gravação, assim, já com eles todos montados, tá? Me deixem aqui nos comentários, porque eu preciso muito saber o que vocês acham, tá certo? Beijo no coração de todos vocês. Desejo do fundo do meu coração que vocês tenham umas boas vendas aí, com essa época festiva que tá se aproximando, né? Que é o Dia das Mães. Fiquem todos com Deus e beijo, beijo. Tchau, tchau.